Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Paulo trazendo mais um vídeo para o canal Transporte Metroviário. Hoje vou falar de um assunto muito interessante e ao mesmo tempo engraçado, que é a buzina dos 32 trens das séries 1000 e 2000. Eu vou falar da diferença, no caso a buzina dos trens tem um som, eu estou falando da série 1000, e a buzina dos da série 2000 tem outro som. Ou seja, a sonoridade é muito forte. Eu falo como músico porque eu sei, no caso, a intensidade sonora de cada um desses dois. No caso, é muito forte, ou seja, é fortíssima. Por isso, quero que você preste atenção, deixe seu joinha se você é inscrito no canal, Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, e aí você ficará sabendo assim que um vídeo meu for publicado, tá ok? Muito bem, sem mais demoras, vamos para o que interessa. Solta a vinheta. Bem, queridos, como eu falei, eu vou falar exatamente sobre a buzina dos 32 trens do metrô de Brasília. Como eu disse na introdução deste vídeo, a sonoridade é muito forte, muito forte mesmo. Quem está dentro do próprio trem, talvez nem se assuste tanto, né? Mas, quando se trata de estar dentro de alguma estação subterrânea, como por exemplo, vou pegar aqui como exemplo, a estação 102 Sul, né? Vou pegar como exemplo, tá pessoal? Mas, isso vale também para as outras estações. Tirando aquelas de superfície, porque de superfície não é tão forte assim, né? Quer dizer, quando você está perto do trem, aí você consegue escutar, porque é forte. Quando você está de fora, tá? Então, eu vou contar o que aconteceu comigo. No caso, eu já presenciei diversas vezes os pilotos buzinando, né? Às vezes, cumprimentando-se uns aos outros. Isso é muito interessante. E, em uma dessas vezes, eu consegui gravar. Veja, nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição o vídeo onde eu viajo pela última vez no ano passado, tá? No caso, é a segunda vez que eu estou viajando, neste vídeo, dentro do trem 06 da série 1000. O vídeo durou cerca de 18 minutos, tá? Eu publiquei, acho que não sei se foi no dia 30, eu vou até depois dar uma olhadinha. Mas, a gravação é do dia 29 de novembro, tá? Eu consegui dar uma gravadinha lá e tal. Foi, na verdade, uma das últimas vezes, os últimos vídeos que eu gravei antes de acabar o ano de 2018, tá? Por isso, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que colocarei a seguir. E aí, vocês vão ver se, de fato, o negócio... Na verdade, é engraçado e, ao mesmo tempo, chama muita atenção. Porque, se você está perto de algum lugar, por exemplo, perigoso, se você está próximo da plataforma e um trem vem se aproximando, às vezes o piloto, ele buzina, mas a buzina é muito forte, como eu falei da sonoridade, tá? Então, ouça aí o vídeo e tirem suas próprias conclusões, tá ok? Mas, antes de prosseguir, quero mandar um abraço aqui para alguns amigos meus que são deficientes visuais. Dos inscritos que eu tenho aqui, dois são de Brasília. No caso, é o Luiz Eduardo, do canal Dudu e Suas Ideias. Desculpem, é porque eu tenho um carro acelerando ali. Não, é uma moto que ele acelerando, mas eu vou ter que falar, porque não tem jeito, né? É o canal Luiz Eduardo... Ô, canal Luiz Eduardo. Canal Dudu e Suas Ideias, né? Esse é o primeiro que estou divulgando aqui, é a segunda vez que eu faço isso. E, um outro amigo meu é o Igor Carvalho, tá? O canal dele tem o mesmo nome, tá? Vou mandando aqui um abraço para ele. Eu conheço ele pessoalmente. Espero que ele assista esse vídeo. E agora, vamos ao que interessa. Assistam. L1 saindo, né? L1 saindo, né? L1 saindo, né? Volume de notificação, 0%. Móvel ao dispositivo para a direita. Enquanto o rapazinho não chega, eu vou gravar ele saindo aqui. Móvel ao dispositivo para a direita. Móvel ao dispositivo para a esquerda. Móvel ao dispositivo para a esquerda. Móvel ao dispositivo para a direita. Eu vou ter que desativar o leitor, porque senão ele vai acabar falando tudo. Assistente de voz desativado. Aí. Pronto. Gravar ele saindo aqui. Tá. Eu vou esperar ele sair aqui. Valeu, hein? Eu gostei da buzina, cara. Obrigado. Pois é, vocês viram aí, né? Acabei de falar com o piloto aqui. Da série... Do trem da série 1000. Esse é o trem... 1061 a 1064. Né? Ele vai sair daqui agora. Só falta... Só falta... Chegar um... Um outro... Um funcionário no metor. Enquanto isso, quem tá vindo? Trem da série 2000. Eu acho que eu vou gravar os dois saindo, hein? Espera aí. Opa! Flaguei. É a segunda vez, cara. É a segunda vez. Caraca, velho. É a segunda vez que ele buzina. Rapaz, quase que eu caí pra trás aqui. Caramba, hein? Flaguei aqui a buzina do trem série 1000, gente. Olha só. Já vai sair. É ele que vai sair. Bora, irmão. Obrigado, hein? Adeus, trem série 1000. Opa! Vou aproveitar pra gravar o trem série 2000 saindo, ó. E aí, é o 2000. Isso! E aí, tudo bom? É, pelo som de tração. Hã? Pelo som de tração. Deixa eu parar aqui. Bem, vocês viram aí, né? O vídeo durou praticamente uns 4, 5 minutos. Né? Depois eu vou postar ele sozinho, depois que editar. Né? Estou falando do vídeo de eu... É. Da gravação que eu fiz dos trens da série 1000 e 2000 saindo juntos da estação da Asa Sul. Mas antes, a chamada buzina, né? Isso tem direito a uma buzina. Até elogiei o piloto. Eu falei, nossa, gostei muito da buzina naquela hora. Eu falo naquela hora porque quando o trem estava chegando na estação, ele simplesmente tocou a buzina, no caso. E é isso aí. Gostaram do vídeo? Clique em gostei. Compartilhe com os amigos. E aí você vai estar ajudando no crescimento deste canal. Um forte abraço. E até mais. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui.